Olá pessoal, estamos aqui durante mais um vídeo Aí chegando o gado, cidade de Sanjuão Deixa eu recorrer aqui Oi? Você é meu bravo, brother, pela graça Só porque eu falei que não vinha o bravo Vão! 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 Passar de minuto Cadê o gado? O gado, o gado está fora O gado está fora O gado está fora O gado está fora Vão! Vão! Alô! Oi Por que? Já inventou o que é nosso Agora é desse aqui lá É Agora o Rinka soltei ele aí Ele rasgou aí Olha o Joaquim Cuida aí Joaquim Olha os corralheiros fortes aí Joaquim e Matheus Cuida Matheus Ah o boi Ele foi os primeiros que chegaram Ah o boi Me chame agora O hôd com a gude Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o boi, Matheus. Olha o boi, Matheus. Valeu, Matheus. Valeu. 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 Olha a boiada preta. Valeu. Volta lá aqui e manda a marca lá para o Zito. É o Tachãozinho. O motor está o Tachãozinho. E o caminhão? E o outro galeno está aí. Caixa! Pronto lá que nós batemos na caixa! Caixa! Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí Chegando no lugar de cachoeirinha A Luleu Vaqueira apaixonada E aí E aí E aí Especial da equipe bate e volta E aí 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Porra não, porra, porra! Porra não, porra! Não dá pra ver, não dá pra vaga, vai! Oh! Vai, Pati! Vem aqui, falando! Eeeh! Ai, do amor! Eeeh! 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 Vê, vê, vê. Fica-se, fica-se, para a próxima. A CIDADE NO BRASIL 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 olhar quem puder, dê o joinha não vai custar nada, pro outro lado vai custar muito é muito valorizado 4 não vi e 1 boi e aí e aí e aí e aí eu acho que ele não vai entrar mais não é É o remédio para a coluna, Matheus. É o remédio para a coluna, Matheus. Matheus, Matheus, Matheus. Matheus, Matheus. e aí o que é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí Essa aí E aí Tá logo isso Fiz aqui Fiz aqui Fiz aqui Só o cara que é mundo assim E aí I'm on Oh 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 Boa dia, gente! Boa dia! Boa dia! Boa, Zahri, salve! Boa, Zahri! Boa! 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 Boa Boa! Boa! It's time! Oh boy, oh boy! Otaku! Boa... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL